Oi, pessoal, põe o pé do estimental, acha o pé dele e põe aqui É o pé mais teio do mundo Fala, galera, você tá no top 10 do canal do Xarafim E hoje o top 10 é antes e depois de estrelas do Rock, mano Nossa, especial do Rock e Roll Os últimos top 10 só fala de Rock, mano Agora você está aqui no canal do Xarafim Rock and Roll Yeah, I wanna rock Então fica ligado aí, mano, que nóis é o seguinte, velho Você compartilha esse vídeo, se inscreva, ativa o sininho, dá like Faz sinal de fumaça, liga pra nóis, manda e-mail, zap, tico-tico no fubá Manda tinta, suvinil, matex, manda qualquer coisa, bolo, né, galera É seu dinheiro, a gente gosta de tudo, mano Fala aí, pessoal, você já conhece o Xarafim Baby? É o canal do YouTube do Xarafim pra criancinha Lá tem muita música infantil, aprendizado e diversão Já se inscreve por lá também e apresente o canal pra sua criança É nóis, vai me enfrente, vai começar então Em décimo lugar, antes e depois de artista Em décimo lugar, uau Nós temos Alice Cooper Alice Cooper, cara, é o astro do Rock Nossa, das antigas Muito sucesso na década de 80 e 90 Ele tinha músicas incríveis Ele tinha uma música chamada Poison Que é muito louca E o Alice Cooper era um garoto Como eu, amava os Beatles e Rolling Stones O cara bacaninha, normalzinho Mas aí, cara, ele ficou velho, cara E ele ficou esquecido Ele começou a pintar, cara Pintar o olho Ele alisou o cabelo com chapinha Estragou o cabelo dele, cara E falaram pra mim Assim, eu fiquei sabendo que ele tinha pacto com as coisas ruins das trevas, mano Mas agora ele se converteu, mano Continua feliz do mesmo jeito Esse é o Alice Cooper, mano Em décimo lugar, o antes e depois Ele era ruim, aí ficou pior É, se era ruim, ficou pior Em novo lugar, mano Nossa, velho Eu lembro desse cara Esse cara é o Fred Michaels, cara O Fred Michaels da banda Poison A banda Poison, cara A banda Poison, eu lembro Não sei se eu cantei certo ou errado Depois eu preciso ver A banda Poison, cara Os caras eram todos galãs, bonitão Os caras eram todos pulando Com 17, 18 aninhos nos palcos E agora lá o bonitão Por 59 anos nas costas, meu irmão Teve que tirar carteira de trabalho Teve que trabalhar como contador no escritório do pai dele Ele tá em depressão aterrosto É horrível, mano Nossa, cara Continua achando que tem 17 anos de idade Mas a banda é boa A banda Poison, o antes e depois Tá só o pó, mano Em oitavo lugar, cara John Jet É John Jet, mano Ele é vocalista Naquela música I love rock Se virar o pão De uma peita Nossa, cara Ela era linda Ela tá bonitona 63 anos de idade Tá gatona Mulher, tá da hora Que mulherão, velho Se liga, mano Em sétimo lugar, cara Ele parecia um bebezinho Cabeludo, cara David Coverdeio, mano Do Whitesnake O cara tinha uma vozona E o cara parece a vovó zona O David Converdeia Continua cantando muito ainda Com a banda Whitesnake David Converdeia nasceu Sétimo lugar, o antes era ruim Ficou pior agora também, isso é muito bonito não O Robin Alford O Robin Alford da banda Judas Priest Aquele careca maluco Que eu falei no vídeo passado Ele tinha cara de brinquete Metido e agora ele parece Uma espécie de filhão O Felipe Poder Parece um bichinho da Disney O senhor esquisito Ele parece um vilão Do mal do filme de X-Men O Robin Alford está com 70 anos Tiozinho fazendo morro O cara é doido Antes de poder Era ruim, ficou ruim também, ficou pior agora Em quinto lugar Brasil Esses caras abalaram a década de 80 David Lee Roth Do Van Halen, mano O Ed Van Halen morreu esses dias Porque ele aguentou, já estava muito velhinho O David Lee Roth era o vocalista da banda Ele era conhecido por dar pirueta Mortão, luta, curigifu, capoeira no palco Ele era doidão, cara Cabeludão Cortou o cabelo Agora está só o pó da rabiola, mano É, virou vulvozão Agora trata as letinhas Tudo ficou meio vulvão, sabe? Mas deixa de boa Esse aí também estava Já era meio ruim Agora ficou pior O Disney é o nosso Quarto lugar Em quarto lugar Esse é o vovô do rock Uma figura mais esquisita e feia Que eu já vi no rock'n'roll Ele quando tinha 17 anos Parecia o vovô mais alta Misturado com o Pablo Vittar Agora piorou, mano Não, agora melhorou Melhorou O cara melhora Primeiro caso de quando você tem 17 anos Parece que você tem 80 E quando você tem 67 Parece que você tem 40 Esse é o G-Snyder, cara Da banda Twisted Sister Ele que canta We're gonna take care We're gonna take care We're gonna take care Ele morreu É doideira, velho Fiz a ligada Terceiro lugar Nós temos ele Steven Tyler, velho Ele quando tinha 17 anos Parecia o Mick Jagger estragado, mano E agora, cara E agora, velho Ele parece uma tiazinha Mas parece uma velhinha Só um porcaquete, cara Nossa, cara Parece uma velha Você deixaria o instrumentário Furar o filho Achando que é uma senhora Passando mal Fácil, fácil Parece uma velha louca, mano O instrumentário do M-Spink, velho O cara canta pra caramba, mano O Espírito Santo Põe o pé do instrumentário Acha o pé dele e põe aqui É o pé mais feio do mundo Pensa no afé do pé feio Vá te nascar o instrumentário Em segundo lugar Esse cara, mano Usou tudo de errado Que podia ter no rock Eu não sei como ele tá vivo Eu não sei como ele tem cérebro Ele, o incrível Além da... O Ozzy Osbourne Do Flexaba, mano Nossa, cara Esse cara é um milagre Pessoa, ele tá vivo Mas só Jesus na vida desse dinadão Fiquei sabendo que ele se convertia também Também, meu Tanto pacto com o capeta Esse cara tomou o xixi do capeta, bicho Não é possível O cara fez tudo errado na vida do mundo Fez tudo errado e deu certo É o maior roqueiro, cara De todos os tempos, cara Nossa O Ozzy Osbourne, cara Solta um bom trecho Do Ozzy Osbourne Parque de novo Em primeiro lugar Esse ícone do rock, mano Esse é doido Chama o médico Chama a polícia Chama a polícia Temos que prender ele no hospício, mano Axl Rose, Brasil O Axl Rose era um galão do rock Na década de 90 Era o bonitinho do rock Mas era um podreira doido também, cara Tomava tudo que não podia Mais um pouco, mano Até que ele não contava com uma coisa O tempo, mano O tempo foi implacável com ele Passou Ele virou um gordo Ficou esquisito Perdeu a rosa Caiu o cabelo Com o ceixudo Parece a tia do Bingo Tomava o Axl Rose Parece aquela seia Que vem no Bingo É Bingo Deu aqui, mano Axl Rose é um monstro Do rock Da banda Cruz and Roses Você não conhece o tal Com o trechinho de Axl Rose We can't die É muito bom, velho Esse foi o top 10 antes e depois Dos grandes roqueiros do planeta Fica, você tá no canal do Charapeira Nossa, gritei pra caramba Nossa, gritei pra caramba